Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms. Galera, seguinte, a gente vai fazer um ataque aqui pelo lado, porque aqui é um pouco de pedras, né, então não tem mais toro pra lá. Daqui eu teria que lutar com as tores dos dois lados, por exemplo, então acho que é mais negócio a gente ir pelo lado mesmo. Eu vou separar um pouco os arqueiros pra eles já irem em direção às tores que eles precisam derrubar com flecha de fogo. Formação esparsa, opa, esparsa. E vamos ver, como é que pode ser feito? Só começa. Instrução. Tomar cuidado com aqueles crossboleta ali atrás. Com certeza vão querer fazer um disso, né, eu praticamente vou ter que sacrificar esses arqueiros aqui pra limpar as tores. E poderia gastar também, né, os trabucos, mas os trabucos são meio mesmo. Então, né, vamos, só vai. Os arqueiros acho que são os mais eficientes. Tá acertando muito aqui? Não, tá errando pra caramba. Tá bom. Formação esparsa tá funcionando. Eu lembro que tinha um carinha aqui, cadê? E o ângulo não tá bom pra acertar daqui, hein. Ali, ó. Com as boletas. Deixar quieto. Beleza. Por enquanto tá tranquilo, hein. Nossa, a chuva acho que atrapalha pra botar fogo. Se pá, fica descendo, é. Sete, nove, cinquenta, seis. É, não tô vendo que tinha que descer, né, acho que tá caindo muita flechinha. Mas, com certeza, deve tá meio que apagando as flechas. Nossa, aqui tá horrível. Pegou ali, não. Ajuda lá. Nossa, que nem na frente tinha nada a ver com nada. Levou uma bilada na cabeça. Certo. Tirando de trás. Foi. Beleza. Cheguei aí. Já foi também? Já. Beleza. Cheguei aí. Pronto, pessoal. Maiores inimigos. Novamente, seriam os crossbows. Dessas tropas que a gente trouxe. Então, vamos tentar eliminar eles o mais rápido possível. E, acho que eu vou fazer duas entradas ou uma só. Porque se eu for vazer pra lá também, ó, o negócio cobre até aqui. Não, vamos só por aqui, meu. Vamos fazer um montinho. Sem problema, não. Limpou? Limpou, né? Vamos lá. Formação normal, só por falta de espaço mesmo. Mas também. E o resto. Fica aí. Trapalho. Trapalho. Trapalho tem algo. Bom, a gente vai ver os alvos logo logo, né? Quando for um pouco pra frente. Tem que tomar cuidado. Nossa, tá pegando fogo nesse negócio. Isso não é tão legal. Algum dano é dado. Deixa eu ver se ele mostra a vida. Não, eu não mostro a vida da tropa que nem o Warhammer. E daria pra saber, mesmo que ninguém morra, daria pra saber se tá tomando dano. Mas... É, dano deve estar, né? Olha lá, cadê? P7 que tava ali, não deu tempo de lei. Anyway, só vai. Os boletos do inferno estão atirando. Olha uns milicianos ali também. clinica-chutos. Minha espécie, eu vou fazer o timing. Aquele que vai avaliar! Eu vou agirar! Poder atirar neles? Eliminar logo a ameaça? Poder atirar! O que vai? 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 O ataqueiro fugiu. O ataqueiro fugiu. Pegue um que você quiser. Vocês também? Vocês também. Beleza. São vencido pra caramba, mas não tem problema. Onde pegar ali é gol. Esses que estão vindo meio de lado eu não estou gostando tanto. Vamos fazer uma entradinha aqui. Lembra que tem uns cavaleiros ali que podem pular em cima, mas a gente tem informação pra repelir o ataque de cavalaria, então tá tudo certo. Aí, matou. Agora as bolas estão ali enchendo de saco. Será que atiraria, cara? Vai somar uma frentezinha, né? Caso venha alguma coisa? Repelir aí em vestidos montados. Certo. Continua atirando. Tá fazendo um negocinho pra resistir um pouquinho das flechas. Beleza. Vamos, então, avançar um pouco. Quais formações eu tenho? Quadrado, com evasão corpo a corpo, repele em vestida. É, não tem uma formação OP que nem a do lanceirinho comum. Mas assim dá pra repelir em vestido de montado, pelo menos, no mínimo. Um vaguinho. Vamos lá, prepara. Será que eles atiram daqui? Tá um pouquinho mais de invasão O que vocês querem aqui, véi? Bom, não tem escudo, é um bom algo Bora Será que eu consigo mandar? Vou mandar uma de teste A cavalosa Essa aqui, mais ou menos perto Olha essa aqui, véi, ela adora morrer Vamos ter o duelo ali embaixo De corpo a corpo Sem, né? Muitas definições Opa É lança Duas lanças Não vai com o Lugu ali Que eu não tô a fim de perder ele Pega eles Aí vai tentar segurar Por causa do ataque da cavalaria E levou o Charlie nas costas Bora Tá, eu sei que vai morrer gente mesmo Tanto de costas Mas vai O grupo tá pequeno mesmo Vou atravessar logo Pra não ficar tomando dano Lanceiro voltou Esquece, aborto o ataque Fora Fora Espera aí Você morre muito rápido pra esses flash Deixa eu ver Sei que você tá horrível Mas Nossa, sem condição Realmente não é A mesma coisa que o lanceirinho Lá da zoeira Tem que tirar essa porcaria E vai Charge Vou nerfar eles Vou nerfar Derruba uns aí E nerf Pronto Todo mundo imobilizado Vê se eu consigo ir pra frente Que pode ser uma zoeira Nossa Doltaram o What? Já? Credo Saudades ao Yung Vai Bufa galera Bom Ele tem Resiliência Morrer de verdade Não morre Espera Matou ela Os outros piraram também Ou não Pelo menos Os outros aqui Deixa eu ver Ele tá com 115% De defesa corpo a corpo É Não levando O ataque por trás Ele vai tentar tudo agora Porque ele tá Já nerfa Todo mundo Pega aí Aí tem invasão Sem terra Bonita né Dá um charge por trás Vai pra cá Deixa eu ver se eu Tem condição Você também tá com Não defende nada Vai pra lá Vai pra lá Travessa Travessa Vamos Vamos Nossa Faz isso não Como é que Tá montinho ali Tá bem O que você tá Seguindo aqui O corongo Você que tá quase morto Vai lá Aproveita Tá do lado Bate 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 Bcdg Atravessa vai Deu um daninho Mas Não é muito Ele ainda tá com Defesa OP Não perdeu já Pera aí Dá um charge por trás Atravessa e volta Ah, tá. Mandei você atacar ali e você veio pela frente. Lindo. Dá para dar o foco aqui de novo? Dá. Armadura todo mundo. É. Vamos ter que forçar a barra aqui. Carceiro, segurem eles. Só para certificar. Está tudo certo aqui, né? Tá. Está matando os inimigos. Beleza. E agora está... Está tudo certo. Aqui tem uns lanceiros vindo, mas se der um char de aqui no canto, eu acho que... Está tudo certo também. Ali eles se matam, né? Mas... Deixa eu dar o buff. É, galera. Está meio travado aqui o progresso. A gente vai mandar mais alguém para lá agora que dá para entrar. Mas é só isso mesmo. Aqui não dá para... Posso tentar passar por aqui? Posso. É a escada ou é? Vai, vai. Eu devo ir para cá. Abri a formação. Eu sei que não ajudou tanto para cavalo, mas... Segurando. Será que você já perdeu o bônus do Berserk? Certo. Ele estava parado, né? Sério? O exército que eu mandei veio por aqui. Horrível. Vai. Corre. Corre. Morreu. Pegou, morreu. Pegou, morreu. Corre. Nossa, de perto é horrível. Corre. Já domina esse negócio. Cadê? Caramba. Precisamos de mais flechas, pessoal. Não é por nada, não. E um lobum mais resistente. Não é por nada, não. Não é por nada, não é por nada. Bom que vamos. Eles têm mais números, né? Então esse montinho aqui que eu estava fazendo até está favorável para mim. Oh, rapaz. Você tem mais pedra ainda? Hum. Se não acertar friendly fire, vai ser lindo. Que lindo isso aqui também. Olha qual a minha moral dos caras. Deixa eu ver. Pegou ou não pegou? Andando. Aí, começou a atirar. Boa. Vamos lá. Meduja de cavaleiro. Peguem. Aqui está horrível. Vamos pegar um ângulo mais próximo. Ver se, né? Minha chance de erro. É, eu vou ver vocês aqui. Depois vem para lá. Espera aí. Depois vem para lá. Pegando o bagulhinho da moral. Beleza. Tira a defesa deles. Ufa. Defesa nossa. Vamos ganhar. Eles que percam. Olha lá. Super defesa nossa, pessoal. Olha só. De lado não teve tanta sorte, mas tudo bem. Sim. Vem tudo. Não é criatura. Não é criatura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase pegando isso aqui. Isso aqui vai comer a moral deles. A gente pode vir aqui e dar um shark por trás. Principalmente acabar com esses crossbow antes que ele comece a fazer miséria. Shark por trás e pedra de catapulta na hora mais pegar aquele negócio. Talvez faça a gente vencer, viu? Toma cuidado no meio para ter treda não, velho. Chegamos, né? Dá uma pedrada antes da cavalaria chegar para não levar uma pedrada. Hum, ali não está tão fácil de acertar. Olha aqui, filha da mãe. Aproveitou que está recuando. Isso. Vamos ver. E aqui é uma charge, mas é uma charge de cavalaria. Talvez some aí os efeitos da miséria moral. Aqui, espero que não se matem. Está matando esse. Dá para pegar nele? Aí tem uma galera querendo virar de costas. Aí eles vão ver. Oh, tem inimigos atrás. Oh, nossa. Vai indo, vai indo. Aqui não está bom. Aí. Eles estão querendo fraquejar. Esses lançirem no meio tão... Perigosos. Mas eles estão em movimento. Perderam a turma. Acho que não fugiu agora. Isso. O outro veio fugindo. Vai querer fugir, vai fugir, vai fugir. Isso. Só por algum motivo falou que é o momento dele, né? Ninguém mandou, mas... Defesa geral. É aquela charge bonita? Sim. Você que está pequenininho vai caçar os pequenininhos. É lá, charge por trás. É lá, charge por trás. Aí, acabou. Ufa. Até foi longo, hein? Dora essa errada. Nossa. Por favor, Lobo, não morra. Apesar que você já está meio... Véio, né? Então... Jhin, golan's yun, Sifong raura. Vê chãng者, Kerli uvi si. Sifong jujou, Chihlue buxu, Jiu wu chángüy. De boas. Ahn... Vamos ocupar que a gente vai ter que se sentar aqui e regenerar um pouco. O próximo turno está de volta. Vamos regenerar essa galera. Tem que se... né? Resistir um pouco de ataques, talvez. Eu vou dar uma consertada, né? Nem que seja pra refazer as torres, caso você já tá tocado na hora. Mas assim, qual é a chance? Menos sete. É, tem que ir dando bilada. Ou, ou, pega umas terras aí, para, faz na próxima guerra também. Deixa eu ver se tá muito longe o trono imperial, tá? Hum, tá longe pra caralho. Anyway, construções estavam todas sendo feitas? Eu acho que tava, né? Só esse e esse. Essa tá desenvolvendo tudo, beleza. Qual que é a treta? Estrutura danificada. Hum, tô ligado. Eu ia passar isso aqui. Sal, não. Sal e cobre. Sal e cobre é delicinha. Eu não ia passar isso aqui? Deixa aí. Ai, ai. Deixa eu ver quem pode mais andar. Já fizemos tudo. Já fizemos tudo ali também. Tem uns exércitos que podem vir aí e encher o saco, né? Mas, sei lá. Vamos torcer pro Lobu poder voltar a tempo de salvar a pátria. Cara, o certo... Bom, posso mandar pro Gung Du? Não, o Gung Du, ele acho que é imune à espionagem, né? Quem que vai contratar na facção dos Turbandos Amarelos? Ninguém. Então, né? E como eu vou ver quais pessoas estão nas outras cortes? Não, só as famílias, né? Tá. Queria ver se tem algum personagem especial que eu pudesse trazer pra minha facção. Mas só dá pra ver a família real. É, a única que eu tô vendo de família real que teria possibilidade de pegar seria a Zeng Zhang. Apesar que ela deve odiar minha facção, né? Porque eu declarei guerra nela e tudo mais. Mas, quem sabe? Terminamos as tretas, acontecimentos. Povo de mérito. Ninguém de útil? Só pra confirmar. Não. Ninguém de útil. Só vai, filho. Eita, prelo. Olha o tamanho do reforço. Vamos precisar de mais uma força de defesa. Tem que ser daquelas tranqueirinhas que o Liu B faz. É, que ele faz não, né? Que ele barateia o custo. Reno de Zou. Declarou guerra contra nós. Que legal. Que Zouera. Tô muito tentado a pedir paz agora com o Sunse. Quer dizer, Sunquan. É Sunse ou Sunquan agora? Vou colocar naquela outra guerra. Não é você, não. Eu vou te dar a atenção. Eu vou te dar a atenção. O Sunquan. 5. Melhorou. Eu acho que isso aqui está no máximo, né? Então, teria que reduzir o poderio militar dele. Só assim. Hum. O que eu posso pegar ali, né? Pedir paz. Bom que os vassalos vão ter tempo de desenvolver um pouco mais as terras, né? Esses caras estão grandes demais para sumir, né? Desaparecer em uma guerra só. Voltou. Beleza. Está com vida? Será que você está no máximo? Deixa eu ver se... Se máximo de vida não... É, rapaz. Voltou full. Para full D. Beleza. Beleza. Tá. Exércitos inimigos. Liu Bial. Dois exércitos ali. Eles estão brigando com o Liu Bial, não é comigo? Queria tomar de volta algumas terras do Liu Bial. Mas, né? Hum. Sassalizar ela é impossível. Acho que por causa da mecânica de tributo dela, não tem como. Certo. Já vem dois exércitos. Liu Bial, cara. Você precisa voltar a ser gente. Se eu pegar essa província, dá para fazer uma conexãozinha? Hum. Putz. E eu acho que não conecta com aqui de baixo. Talvez. Mas eu acho que vai... Essa aqui. Teria que conectar nessa para vir nessa. Para entregar. Liu Bial. Liu Bial. Quero que você cresça de novo, rapaz. Quero que você pare de virar formiga. ver como está a minha manipulação. Não está. Botar eles para brigarem um com o outro de novo. Liu Bial na última provestão. Teoria eu posso pegar a Zeng Yang e começar a entregar umas terras de Zou para o Liu Bial cuidar. Ali em cima não tem jeito. A gente vai perder. Bom. Vai não, né? Temo grana é para isso. Bom, assim, eu tomei uma ação diplomática decisiva. Essa pessoa considerou isso um ato de traição. Eu não tomei nada, velho. Os caras declararam guerra em mim. Tomar banho. Grong. Colabora, vai. Qual que é a sua personalidade? Eu sou um pacifista, alguma coisa? Diplomata. Prefere a paz em vez de guerra. Acho que é por isso. Por causa da guerra. Mas, né? Não tive muita escolha. Bom, ele me adora. Então, relacionamento pessoal importa menos. Eu sou confirmado. Está todo mundo em guerra com ele? Cara, isso aqui está parecendo o Romano dos Três Reinos Real. O reino de Wu, Wei e Shu. Ficavam toda hora assim. Ah, tá. A gente pode atacar ali. Mas, se eu atacar ali, vem o outro de baixo e ataca. Ah, então eu vou ficar parado. O outro fica pensando. Ah, eu posso atacar ali. Mas, se não, se eu fizer isso, o outro de baixo vem e me ataca. Ah, eu estou perdendo a guerra. Vou pedir ajuda para o outro reino. Porque ninguém quer ver ninguém perder. Porque se eu perder para o fulano, o fulano vai ficar duas vezes maior. E vai comer o cicrano. E aí, ficava nisso. Um não deixava o outro cair. Foi um negócio lindo. Cara, aqui está muito free kill. Muito, muito, muito. Esse exército é bem ruimzinho. Mas, para pegar uma terra ruimzinha ali, ele presta. Eu não sei se presta agora, mas prestar, presta. O fulano consegue dar um blizz em alguma coisa? Não. Não. A prisão de arma é da hora. Estão dando umas armas para uns... Para uns ezinhos aleatórios aqui. Podia ficar aqui no... Bom, cara. Tem que fazer novos exércitos para lutar com o reino lá de cima mesmo. Porque... Ou pelo menos para segurar eles, não ir para lutar. Porque não sei se compensa voltar com esses exércitos tudo lá para cima. A gente pegou, tem um riozinho. Não. Um riozinho bem fuleco. O cara que passou... Passou de volta por cima, então não adiantou nada a emboscada. Certo. Quatro turnos. Três. Certo. Está bem ruim. Tá, esse exército está em marcha. Ou seja, ele está vulnerável. Poderia fazer um ataque aqui já para eliminar mais um. Talvez com isso aqui ele vai impedir que... Vamos ver. Errado. Não melhora. É. Eu tenho o lobo ferido. Relaxa. Vamos lá, galera. Vamos tentar derrubar esse exército aí no próximo. E aí a gente vê como que faz na parte diplomática. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.